O tema hoje é a votação do projeto de repactuação da dívida dos estados no Congresso. Tivemos uma reunião hoje de manhã com o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o ministro Padilha, o líder do governo André Bora e o relator do projeto de repactuação da dívida dos estados, deputado Espírito de Almin. Então eu gostaria de anunciar com satisfação que foi acordado que o parecer do relator vai não só manter integralmente toda a repactuação, todo o acordo de reestruturação e repactuação da dívida dos estados, mas também as duas contrapartidas que foram demandadas pela União e aceitas pelos estados. Que são, em primeiro lugar, a limitação do crescimento das despesas dos estados, a inflação medida pelo IPCA. Nos mesmos termos da proposta de emenda constitucional para o governo, limitação das despesas do governo federal, em primeiro lugar. Isto, evidentemente, é o item mais importante, na medida em que isto, tal qual acontecerá com a União, caso, no caso da União, seja aprovada a emenda constitucional, nós teremos uma reversão da trajetória de crescimento da dívida e, mais importante ainda, do crescimento das despesas, na medida em que o crescimento das despesas será um crescimento zero, acima da inflação também para os estados. Portanto, esta é uma questão fundamental, porque isto sim evita, como eu mencionei, em relação à dívida, evita que daqui a alguns anos nós viéssemos a ter um novo processo de renegociação da dívida por dificuldades de pagamento pelos estados. Como vai se evitar isso? Fazendo com que, portanto, o crescimento das despesas públicas estaduais seja exatamente em linha com a inflação, ao invés de um crescimento real acima da inflação, como tem acontecido nos últimos anos em diferentes graus, em diferentes estados. Isto é, de fato, muito importante, isto foi parte do acordo com os estados e agora também estaremos, isto sendo incorporado no relatório feito pelo deputado Esperedial, a mim, relator desse projeto na Câmara dos Deputados. Isto já consta da ata assinada pela maioria dos governadores e pela União e, portanto, já estava no projeto de lei e agora será incorporada no relatório. A segunda contrapartida, que é auxiliar da primeira, como mencionei em mais de uma oportunidade, é uma contrapartida que limita, pelos próximos dois anos, qualquer concessão de aumentos, vantagens aos funcionários públicos estaduais de todos os níveis, de todos os poderes, a não ser aqueles aumentos já definidos por provisão constitucional ou legal. Isto é, tudo aquilo que já estiver constando em lei, algo que já tiver sido aprovado até a data da aprovação dessa lei ou, e no caso dos estados que assinaram acordo na data da assinatura, certamente, a partir daí, não haverá nenhuma concessão de aumentos. Como eu disse, a finalidade última é a manutenção do teto. Isto é, o teto sim caracteriza o ajuste fiscal dos estados. Agora, esta segunda contrapartida é algo que facilita, viabiliza o cumprimento do teto. Isto é que é o importante e que, ao contrário do que muito se discutiu, do que muito se especulou, etc., não houve uma retirada da segunda contrapartida, e muito menos a primeira, ou um enfraquecimento das contrapartidas. Não. Houve um fortalecimento das contrapartidas na medida em que elas não só constam do acordo com os estados, constam da proposta, mandada ao Legislativo, e agora foi acordado hoje que constará também do relatório do deputado Esperidiano Amin, relator desse projeto na Câmara dos Deputados. Muito bem. Avaliando o quadro como um todo, a Fazenda concluiu também o seguinte, que o importante neste momento é o foco no ajuste fiscal dos estados, além do foco no ajuste fiscal federal, e uma aprovação não só da repactuação da dívida, mas das contrapartidas. De novo, isto sim vai controlar a evolução das despesas fiscais dos estados, tal qual a aprovação da PEC federal. Muito bem. É importante, portanto, manter isto em mente. E nós resolvemos seguir a mesma estratégia legislativa que estamos seguindo no caso federal. Vamos colocar no contexto. No caso federal, nós propusemos uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, que estabelece um teto para o crescimento das despesas da União, e mudando também critérios para a fixação do limite mínimo para aplicação em saúde e educação. Existe um terceiro grande item das despesas da União, que são as despesas previdenciárias, que foi tomada a decisão, que já anunciamos aqui, foi largamente discutida, de que a reforma da Previdência seguirá um curso paralelo. Existem grupos de trabalho trabalhando intensamente, etc., 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 e será proximamente apresentado um projeto de reforma da Previdência. Que a médio prazo, sim, é importante que seja aprovado para viabilizar, num prazo maior, não só a sustentabilidade do teto a longo prazo, mas também não fazer com que as despesas da Previdência fossem crescendo e comprimindo o espaço para todas as outras despesas do orçamento público federal. Eu estou usando um exemplo da estratégia que estamos seguindo no ajuste federal, que é, primeiro, aprovar o teto já prevendo educação e saúde, e, em segundo lugar, apresentar a proposta da reforma da Previdência. Pois bem, no caso dos Estados, um capítulo segundo do projeto que está na Câmara era uma atualização da Lei da Responsabilidade Fiscal, que é um assunto importante, é um assunto que a nossa avaliação na Fazenda aqui deve ser discutido, proposto, será discutido e proposto, mas a proposta da Fazenda, no caso, foi de que nós separássemos os dois assuntos, isto é, mantivéssemos o projeto de ajuste fiscal dos Estados, que significa a repactuação da dívida dos Estados com a União e as contrapartidas, limite de gastos e vedação de aumentos ou concessão de vantagens para os funcionários públicos, e fizéssemos um outro projeto com rapidez, com urgência, fazendo, sim, aí uma atualização completa da Lei da Responsabilidade Fiscal. Por quê? Por que foi essa proposta da Fazenda de separar as duas coisas? Porque são questões diferentes. A repactuação da dívida e contrapartida diz respeito apenas aos Estados. É um projeto específico de ajuste fiscal dos Estados. A Lei da Responsabilidade Fiscal, ela envolve, ela engloba todos os entes. A União, o Governo Federal, envolve não só o Executivo, mas o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Tribunais de Contas, etc. da União, envolve todos os poderes e entes estaduais e também municipais. Então, a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela envolve os poderes muito mais amplos, é muito mais abrangente do que uma questão específica do ajuste fiscal dos Estados. Segundo, a Lei da Responsabilidade Fiscal tem uma finalidade principal de transparência, de responsabilização individual, etc. É assunto da maior importância? Sim, não há dúvida. Mas, concluímos que não só no debate legislativo, mas mesmo no debate entre os analistas, na imprensa, nos mercados, etc., passa a ser muito contaminada a discussão da mudança da Lei da Responsabilidade Fiscal com o ajuste fiscal dos Estados. Então, a nossa decisão, tal qual na questão da reforma da Previdência no Federal, é separar as duas coisas, isso é, ajuste fiscal dos Estados integral, com as duas contrapartidas integralmente, votando-se isso o mais rápido possível. E fazermos, sim, apresentarmos, é um compromisso nosso, aí no caso, um compromisso da Fazenda, de apresentar o mais rápido possível, aí uma atualização completa da Lei da Responsabilidade Fiscal, envolvendo os três entes da República Brasileira, federativa, isto é, União, Estados e Município em todos os poderes. Portanto, é isso que concluímos, é uma proposta da Fazenda aceita, no sentido de que vamos acelerar, aprovar e manter integral o processo de ajuste fiscal dos Estados. E vamos discutir, sim, de uma forma acelerada, forte e abrangente a Lei da Responsabilidade Fiscal. De novo, a Lei da Responsabilidade Fiscal, qualquer mudança da Lei da Responsabilidade Fiscal, não foi parte do acordo de repactuação da dívida. Não é contrapartida. Isto veio do projeto já existente e que alguns governadores pediram para manter, para auxiliar um pouco no processo de definição regional. Em dito isso, os governadores dispõem de todos os instrumentos legais e constitucionais para obedecer o teto, seguir o teto e cumprir o teto sobre pena de perder os benefícios da repactuação da dívida. Então, com isso, a nossa avaliação é que o processo torna-se mais claro, mais direto e mais visível e compreensível e transparente para todos. O processo de ajuste fiscal estará hoje em votação, em discussão no Congresso, dos próximos dias, com um parecer, um relatório, no caso do deputado Superior de Almeida, em linha com a nossa proposta. Isto é, mantendo as duas contrapartidas, seguindo exatamente aquilo que está acordado, tudo aquilo que está no acordo é parte do projeto de lei e do relatório, e uma coisa separada, como deve ser, na minha opinião, a discussão do possível atualização da lei da responsabilidade fiscal, que eu acho que é muito importante. Nós vamos apresentar o projeto, mas aí vamos separar as duas discussões. Lei da responsabilidade fiscal para todos os níveis de poder do país. Repactação da dívida dos estados com a contrapartidas, visando o ajuste fiscal dos estados. E vamos prosseguir também, esforço total da mesma linha, com o projeto de emenda constitucional, visando estabelecer o teto também para a União, e também vamos trabalhar aceleradamente com o projeto da reforma da Previdência, e ao mesmo tempo trabalhar também aceleradamente na questão do ajuste, atualização da lei de responsabilidade fiscal. Em resumo, a aprovação da PEC federal, por exemplo, não esgota o problema, não esgota todas as medidas, da mesma maneira como agora a repactação da dívida dos estados, com a aprovação do teto, não necessariamente esgota todas as questões. Nós achamos que a reforma da Previdência é fundamental, vamos aprovar, vamos propor, e achamos também que a atualização da lei da responsabilidade fiscal é muito importante, também vamos propor e vamos discutir. Mas é importante que nós, no ajuste fiscal dos estados agora, haja um foco, uma manutenção de todas as contrapartidas, e, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados é mantido integralmente. Basicamente é isso.